A CIDADE DE LISBOA A CIDADE DE LISBOA A CIDADE DE LISBOA A CIDADE DE LISBOA Na companhia do casal, melhor envolve-se aqui pela rua do Capelão. Mal afamada na época, conta-se mesmo que o pintor, um dia ao ser abordado pelo polícia de Ronda, terá dito que era a arte e não o deboche que aqui o traziam. Durante mais de um mês, o pintor saía do seu ateliê nas Avenidas Novas para tomar notas detalhadas na casa de Adelaide. As prostitutas da zona alcunharam-no do pintor fino, para o distinguirem do pintor, o mais célebre gatuno da Lisboa da época. Quando, finalmente, Malhoa quis mostrar o seu primeiro carvão, Adelaide recusou-se a sair da sua Rua dos Bordeis para um mundo que lhe era completamente desconhecido. Amâncio acaba por convencê-la, não sabemos se é bem ou se é mal, a irem até ao estúdio do pintor, na Avenida 5 de Outubro. Ao ver o carvão, Adelaide terá dito, amâncio, parece quando a gente está lá em casa na paródia. Nenhuma outra exclamação poderia agradar tanto a Malhoa. As suas personagens reviam-se ali. Ao fim do ano, em 1910, o quadro estava pronto. Nenhum outro lhe deu tanta fama. Foi exposto no Salão de Paris e na Argentina, onde ganhou uma medalha de ouro. Em 1915, estava em São Francisco da Califórnia na Exposição Universal. Hoje, está no Museu da Cidade, em Lisboa.